Meus amigos, isso é Solo Level! Que episódio sensacional! Animação incrível, trilha sonora, negócio absurdo! Há um nível assim de God of War, uma luta realmente épica e colossal! Eu fiquei todo arrepiado e eu tenho certeza que você também! Então já vai deixando aquele like pra ajudar aqui o canal, pra chegar mais pessoas, pra gente falar sobre essa obra maravilhosa! Dito isso, bora conferir tudo o que rolou nesse episódio eletrizante, o melhor episódio daqui de Solo Level! Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha, eu sou o Iago, vamos lá falar desse episódio maravilhoso de Solo Level! E é o que eu tava falando pra vocês, o momento ia chegar de vocês entenderem o hype em Solo Leveling, por que que essa obra é tão amada, tão aclamada e é por causa disso! Dessas lutas épicas, desses momentos que lembram muito até God of War, com confrontos colossais, literalmente! Afinal, a gente tem aqui uma luta incrível entre o Sundium, com aquela serpente gigantesca, sem CGI estranho, coisa do tipo, bem trabalhada a animação, uma animação assim, cara, de encher os olhos! E pra quem tinha qualquer dúvida referente à animação de Solo Leveling, se eles iam entregar algo épico, Cara, esse episódio veio pra calar a boca de todo mundo que tava duvidando da capacidade da One Pictures de entregar algo fantástico! Uma animação de arrepiar, de encher os olhos, uma animação toda fluida, movimentação incrível, somado aí à interpretação do ator de voz, que, mano, foi sensacional! O grito dele ali, de raiva, de vontade de vencer aquela batalha, mano, foi um negócio de arrepiar, né? Fora a trilha sonora do Sawano, que deixa a gente, assim, sem palavras, com tudo que tava acontecendo em tela! Uma direção simplesmente impecável! É muito difícil você construir uma luta contra algo gigantesco, né? Porque, geralmente, eles cortam algumas cenas aqui e tal, e faz um negócio totalmente estranho! E aqui não! A gente tem toda uma fluidez! O Sung pulando ali naquela serpente gigante, deslizando pra cima da tela, tentando ficar em espada! Cara, que coisa maravilhosa! Eu tava muito empolgado pra essa luta, porque essa luta seria o cartão de visita do anime! Se eles falhassem aqui, o anime, na minha opinião, poderia falhar no geral! Porque se eles não entregassem uma luta épica nesse episódio, a gente ficaria com o pé atrás em relação às outras grandes lutas que teriam aqui no anime! Porque essa luta é muito foda no mão-á! Então a responsabilidade era gigantesca pra eles conseguirem entregar algo colossal! E eles conseguiram ir além das expectativas! Porque a gente tem, realmente, um bicho ali colossal, né? Aquela serpente gigantesca! E todo o anime que a gente vê ali de monstros gigantescos, eles querem colocar um CGI totalmente estranho! E aqui não! Totalmente em 2D, meu irmão! Totalmente em 2D! Toda a fluidez ali e tal! Sem nada de CGI estranho! E foi maravilhoso! Ver tudo aquilo fluido na tela, aquela batalha acontecendo, trilha sonora por trás, a interpretação do ator de voz que é sensacional! Mesclado ali aos flashbacks que a gente já tem no mão-á! Deixa tudo ainda mais emocionante quando a gente vê animado e com a trilha e a interpretação ali do ator de voz! Né? Porque a gente vê ali o peso que aquele pequeno flashback no meio dessa batalha tem! Ele causa um parto, né? Ele lembrando o quanto ele era fraco, ele lembrando que sem força ele não vai a lugar nenhum! Não adianta ele ser só bom! Não adianta ele ser o bonzinho, mas ele não ter força pra ajudar as pessoas! Então ele quer ser forte, ele quer se tornar mais forte! E ele começa a lembrar de tudo que aconteceu na vida dele e vai ficando com cada vez mais raiva, cada vez mais vontade de vencer aquela batalha! E a gente sente isso através da interpretação ali do ator de voz que foi simplesmente algo de arrepiar! Ele gritando ali, você sente na pele aquele negócio! É algo realmente que te deixa maluco, né? Que te faz ficar ali fissurado sem piscar os olhos! Pra mim já é uma das melhores interpretações desse ano, cara! Então eu como fã da obra fico arrepiado com tudo que eu vi na tela, né? Eu vi ali o mão-á ganhar vida de uma maneira fantástica! Que trabalho incrível que a One Pictures está fazendo com o solo leveling! E eu também quero saber de vocês, né? Que não leram o manual, o que vocês sentiram assistindo esse episódio? Gostaram ou não gostaram? Deixa aí nos comentários pra gente ir debatendo aí! Mas falando do episódio no geral, né galera? A gente tem que falar de algumas coisinhas, algumas informações interessantes, né? Principalmente alguns detalhes, né? Que foram mostrados nesse episódio! Então o episódio já começa ali com o Sugi lutando contra aquele lobão que apareceu no último episódio! Uma luta realmente muito boa, bem animada ali! E aí a gente vê um pouco já da força dele! Ele mete uma porrada, mete o lobo lá na parede! Mas o lobo ainda continua mais forte, né? O lobo ainda vai ali e peita ele! E aí que entra a parada do inventário, né? Do sistema de jogo! É bem interessante isso! Porque eu já falei pra vocês em vídeos passados Que esse sistema de jogo, ele funciona muito bem! Ele é muito bem detalhado, trabalhado durante toda a obra! Um item que o personagem pega agora, pode ser usado lá na frente! Talvez uma segunda temporada! Então tudo que ele pega, sempre prestem atenção, tá? Sempre dá um pause ali no episódio pra ler a descrição desse item, o que esse item faz! Porque lá na frente, e é uma coisa que eu já tô avisando, por que que pode acontecer? A galera se esquecer desse item aqui, eu ali, e lá na frente quando ele tirar um item do nada A pessoa fala assim, olha aí o poder do protagonismo tirando o poder da bunda! Não! Solo Leveling detalha tudo o que o protagonista vai pegando ao longo de sua jornada! Se ele pega uma espada, essa espada vai tá lá! Vai tá guardadinha! Se ele pega um remédio, vai tá lá guardadinho! Se ele pega uma poção pra alguma coisa, que a gente não sabe muito bem pra que vai servir! Ele guarda lá, deixa lá! Porque o Sung, ele é um cara que administra muito bem o seu inventário! Então essa parada que eu falei pra vocês de pausar o episódio, às vezes, pra ler a descrição dos itens É muito importante, porque lá na frente ele pode tirar esse item que tá bem guardadinho ali E usar em algum monstro em específico Então é interessante como o Solo Leveling, ele trabalha muito bem esses recursos Que o protagonista vai pegando ao longo do caminho Então a gente vê ali o Sung, né? Conseguindo ali já alguns itens Tem uma lojinha, inclusive, que ele pode vender e comprar Então é tudo muito bem detalhado Então o Sung consegue achar dentro do seu inventário uma espada Uma espada que tava lá naquela dungeon, né? Das estátuas, que era do Sr. Kim Então ele pega a espada deixada lá pelo Sr. Kim E usa contra os lobos Começa a matar ali os lobos E é uma cena muito foda, porque ele já corta o lobo no meio E já vem uma manada de lobo contra ele ali E ele também vai matando todos E aí ele vai evoluindo com isso Vai ganhando atributos, né? Vai conseguindo ali XP E aí ele vai colocando, distribuindo os seus atributos Em força, inteligência e tal Ele tá focando bastante na força Porque é algo que faltou nele, né? No passado Então ele coloca ali em força os seus atributos E vai lutando contra vários e vários monstros Que vão aparecendo ali ao longo da dungeon Só que essas lutas vão dando muito XP de batalha pra ele, né? Então no começo ali aquele monstro que era laranja Que tem ali as cores Que é a mesma coisa de um jogo de RPG Que tem ali a cor branca, né? Que seria o monstro mais fraco A cor laranja que é o mesmo level Tipo, atenção, né? Esse monstro tá no seu level Mas pode ser perigoso E aí tem os vermelhos Que são monstros muito mais fortes Do que o level dele Então ele consegue derrotar todos aqueles monstros A gente vê uma evolução dele Porque os monstros que eram laranja já ficam brancos E aí é o momento dele chegar lá embaixo E lutar contra aquela serpente Ele fica ali sentindo um calafrio De que algo realmente muito colossal tá lá embaixo Algo muito perigoso E ele fala Cara, eu não posso voltar Ele até consegue a pedra ali de teletransporte Mas ele fica pensando Pô, eu cheguei até aqui Eu vou continuar, né? Eu já lutei contra todos esses monstros Eu quero ficar mais forte Então não adianta eu sair daqui Não adianta eu simplesmente ir embora E perder uma oportunidade incrível Então ele desce lá pro subsolo, né? Onde é a estação de metrô Simplesmente aparece aquela serpente gigantesca e maravilhosa, né? Porque aparece todo em 2D, nada de CGI estranho E já joga ele contra a parede Então ele pega ali a espada dele completamente quebrada Já vai pra cima ali da serpente gigantesca Pulando em cima dela Deslizando, tomando porrada dela Capotando, se levantando E aí vem a trilha sonora maravilhosa do Sawan A interpretação de voz do ator Já vem o flashback, né? Nos mostrando ali tudo que ele sofreu e tal Ele se lembra daquele passado Onde ele foi chamado de mais fraco Onde ele foi ali ridicularizado E ele não quer mais aquilo Ele quer ser mais forte Ele quer proteger as pessoas Ele não quer mais ser ridicularizado Então ele se lembra ali dos caras zoando ele Falando que ele é o caçador mais fraco E cara, isso começa ali a ficar cada vez mais emocionante Porque ele fica com raiva Ele fica determinado a vencer aquela serpente gigantesca Com um level muito acima dele Algo que parecia ser impossível Mas ele ganha confiança Pra bater de frente com aquela serpente E mesmo com a espada quebrada Ele vai pra cima na base da força bruta Deslizando ali em cima da serpente Parecendo realmente uma cena de God of War Um negócio assim colossal Uma luta épica Ele pula em cima ali da serpente Agarra ela Com toda a raiva e vontade do mundo E começa a gritar E na força bruta ele agarra ali a serpente E vai simplesmente esmagando ela Com toda a sua força E é um paralelo interessante até a serpente Que mata as suas presas dessa maneira Agarrando ali e esmagando literalmente E ele pega ali a cabeça da serpente E simplesmente começa a esmagar A esmagar ao ponto de arrancar a cabeça dela De tanta força que ele fez ali E é uma cena espetacular É um negócio assim de arrepiar Que direção fantástica Realmente algo colossal Algo épico E mais uma vez eu digo pra vocês meus caros Isso é solo leve Então ele consegue ali derrotar o boss Daquela grande serpente Ganha ali as suas atagas Que mano vai ser um negócio assim Absurdo ver ele lutando com ela É muito foda mesmo Então ele consegue fechar aquela dungeon E aí acontece algo incrível Que é simplesmente ele caminhando ali De bom e encontra um soldado O soldado percebe que ele é um caçador E já fala Tem uma dungeon aí que deu B.O. Deu merda lá Vai lá resolver então Ajuda a galera Porque a galera tá sofrendo Tem um bicho gigantesco pela cidade Porque o que aconteceu Foi basicamente Que os caras não conseguiram finalizar ali a dungeon E os monstros acabaram saindo ali Pra rua né Saíram pra cidade E aí começou a atacar geral Então tá ali os caras tentando Tancar aquele monstro Não tão conseguindo Tão tomando uma canseira daquele monstro Que parece que não tem vulnerabilidade nenhuma E aí o Sui acaba percebendo Que no meio desses caras Está ali a Junhi né A nossa querida Healer Que tá ainda traumatizada A gente vê ela recebendo uma ligação Pra ajudar ali os caras né Olha a gente tá precisando de uma Healer né Os caras não tão aguentando lá O bicho escapou E ela vai lá tentar ajudar Só que ela vai ajudar daquele jeito Tá totalmente traumatizada né É uma cena inclusive original aqui do anime Uma coisa bem interessante Como eu falei pra vocês Eles estão dando um background maior Dando ali mais contexto as coisas Então mostra ela recebendo a ligação Pedindo a ajuda dela Pra ir até os caras ali Pra ajudar eles Porque tá faltando Healer A galera não tá tancando aquele monstro Então ela vai lá Toda traumatizada E aí o protagonista vê tudo isso Vê os caras sofrendo E aí ele mostra o seu poder Ele mostra realmente O quão forte ele tá ficando E a gente percebe até na musculatura dele né A gente vê ali o braço dele Completamente forte Ele simplesmente pega aquela espada Meu irmão E joga na cara do bicho Desestabilizando completamente aquele monstro E aí né Os caçadores que estavam lá Começam a atacar E finalizam aquele monstro E os caras já percebem Que alguma coisa aconteceu Que alguém acabou agindo ali E acabando com aquele monstro Né Então o cara vê ali a espada E o cara já começa a ficar assustado Tipo mano Que força é essa Que poder absurdo é esse né Deve ser realmente Um caçador muito forte Que fez isso Ele simplesmente lançou só uma espada E derrubou o bicho E a gente termina o episódio Que a Juhin ali falando né Sun Jin-Hoo Ela percebe que ele estava ali Então ela acaba ali Ficando impactada Com tudo que tá acontecendo E o nosso querido Sun Jin-Hoo Mostrando já a sua evolução Monstruosa Pra se tornar Um protagonista Mais apelão De todos É meus caros Como eu falei pra vocês Mas isso é Solo Leveling Valeu a todos que acompanharam o vídeo até aqui E mais uma vez Eu peço aquele like Porque ajuda demais Aqui o canal A chegar e mais pessoas E a gente Debater aqui Sobre Solo Leveling E outros animes também Mas é isso Valeu Já vai se inscrever no canal Deixa aquele like maroto E deixa também Principalmente a sua opinião Que é sempre muito importante Qual foi a sua reação Ao ver esse episódio Deixa aí nos comentários Pra gente debater É isso Valeu Até a próxima É fui